Olá, bem-vindos à nova série de vídeos de Levi e Salomão Advogados sobre direito concorrencial. A ideia é trazer para vocês um pouco da experiência do aprendizado que nós adquirimos ao longo de mais de 20 anos de atividade nessa área do direito, que é tão importante e também muito interessante. Vão ser seis vídeos, gravados em português e inglês, que vão discutir algumas das questões mais frequentes e importantes que os nossos clientes nos trazem no dia a dia da nossa atividade. Exemplos, que tipo de transações devem ser aprovadas pelo CAD, pelo Tribunal Antitruste Brasileiro, antes de serem consumadas? Ou esse tipo específico de conduta comercial que a empresa cliente está contemplando ou põe em marcha, poderia, tem algum risco de constituir uma infração ao direito concorrencial brasileiro, portanto não deve ser implementada? Ou ainda, em certas circunstâncias, quando nós constatamos que houve um problema interno na condução do negócio da empresa, faz sentido discutir com o CAD a ideia de um acordo de leniência? O tema desse primeiro vídeo são os atos de concentração. No Brasil, como em vários outros países do mundo, determinadas transações que preenchem requisitos legais precisam ser aprovadas pelo CAD antes de serem levadas adiante, antes de serem concluídas formalmente. Deixar de cumprir essa obrigação de notificação ao CAD sujeita as partes a uma multa pesada por gun jumping, que alcança 60 milhões de reais, e pode levar, inclusive, à anulação da operação. As transações que precisam ser submetidas ao CAD são aquelas que preenchem três testes da legislação brasileira. Primeiramente, a operação deve se enquadrar no conceito de ato de concentração definido pela lei da concorrência. Isso ocorre quando duas ou mais empresas se fundem, uma empresa adquire participação societária em outra empresa, uma empresa é absorvida por outra, ou empresas entram em uma joint venture, um contrato associativo ou um consórcio. Em segundo lugar, os grupos envolvidos em uma operação devem atingir certos critérios de faturamento. Pelo menos um dos grupos envolvidos na operação deve ter tido um faturamento bruto no Brasil de pelo menos 750 milhões de reais no último ano fiscal. E pelo menos um outro grupo envolvido da operação deve ter tido um faturamento bruto de pelo menos 75 milhões. Para identificar quais entidades são parte de um grupo econômico para fins dessa análise, as partes devem considerar todas as entidades sujeitas a controle comum, bem como as empresas nas quais essas entidades possuem pelo menos 20% do capital social ou votante. Por fim, o terceiro critério de notificação considera os efeitos da operação. Se uma operação é total ou parcialmente realizada no Brasil, ou é capaz de gerar efeitos no Brasil, ela atende ao teste de efeitos. Não existe norma ou precedente específico determinando quais as circunstâncias nas quais o teste de efeitos é atendido, mas o CAD vem consistentemente considerando certos elementos para determinar se a operação cumpre esse teste. Eles incluem 1. Se o alvo tem ou espera ter atividades no Brasil, ou se gerará receitas no Brasil após a operação. Por exemplo, quando a empresa-alvo vai começar a exportar produtos no Brasil no cenário pós-operação. 2. Se as partes têm sobreposições horizontais ou integrações verticais que podem afetar o Brasil. E 3. Se o escopo geográfico do mercado relevante inclui uma região que abrange o Brasil, como a América Latina. Além dessas regras gerais, casos com certas peculiaridades necessitam de uma análise específica. Na identificação dos grupos econômicos das partes envolvidas na operação, por exemplo, existem regras específicas para fundos de investimento. Nesse caso, entidades que detêm pelo menos 50% do fundo de investimento e algumas empresas do seu portfólio também devem ser consideradas parte do grupo econômico. Certos tipos de acordos também podem estar sujeitos à notificação obrigatória. Acordos entre concorrentes que estabeleçam empreendimento comum para exploração de atividade econômica nos quais as partes compartilham riscos e resultados também devem ser submetidos ao Cade se tiverem duração igual ou superior a dois anos. Deste modo, antes de fechar qualquer operação com efeito no Brasil, as partes primeiramente têm que garantir que a operação não requer a aprovação prévia do Cade. Legenda Adriana Zanotto